Os testes que foram autorizados agora, para essa modalidade de auto-execução, que a gente chama de auto-teste, são os testes que pesquisam antígeno. O antígeno é uma pequena fração do vírus que é detectado nessa fase inicial da doença. Então, ali no intervalo, entre os primeiros dias de sintoma até o décimo dia em geral, é claro que existem casos em que isso é mais alargado, mas em geral, entre o primeiro e o décimo dia. Assim como os testes que fazem pesquisa do material genético do vírus, que aí se enquadrariam ao PCR. No caso desses auto-testes, inclusive, a gente tem uma margem de segurança um pouco mais achatada para eles. A recomendação, inclusive, é que esses testes sejam feitos entre o primeiro e o sétimo dia de sintomas, em que nós temos uma maior chance de encontrar essas partículas do vírus. É bom lembrar, Carmen, para todos vocês, que esse teste é diferente daqueles que nós realizamos nos laboratórios e que também tem sido realizado nas farmácias. Então, esse teste foi adaptado para que o usuário consiga fazê-lo em casa, sem ajuda de equipamento ou sem muito conhecimento técnico, apesar de que algum conhecimento é exigido para que ele faça esse teste. E esse conhecimento não é nada demais, ele é descrito na bula. Basta apenas que siga as orientações do fabricante para que consiga um bom resultado. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti